Salve rapaziada, aqui é o canal Criminal Cortes, os cortes mais criminais do YouTube. Agora se liga nesse episódio. Se tu fosse tossir pra caralho... O que que tu trabalhava nessa época aí que tinha o carro? Como que você comprou? Eu era ferramenteiro, cara. O que que é um ferramenteiro? Ferramenteiro é o cara que é o coração da metalúrgica, faz as ferramentas... Ah, ele faz as ferramentas. Pra área de produção, tipo... Aqui, garrafa, sim, essa garrafa aqui é molde de injeção plástica. Então o ferramenteiro faz a ferramenta, lógico que tem uma equipe ali, tem um frezador, torneiro, mecânico, tem lá o cara da eletrozão, tem um pantografista. Aí o ferramenteiro monta todo aquele parnafenário de peças, ali também tem aço temperado, especiais, depois vai pra retífica, de perfil, plano e o caralho, e monta-se a ferramenta. Aí aquilo vai pra área de produção, injeta milhares de garrafas dessa por dia. Entendi. Que é o lucro da empresa. Então a ferramentaria é o coração. Então você faz algo bem importante, né? De se envegar bem na época. Estudei três anos. Cara! Três anos o dia inteiro. Hoje não tem mais essas escolas. Onde você estudou? Eu estudei em 1969, no Senai, em Santos. Ah! Eu acho que tem Senai ainda. Tem, tem, mas não tem mais esses cursos. O moleque entra às sete da manhã e sai às cinco e meia da tarde. Eu levava uma marmita pra escola, caralho. Fiquei três anos lá. Saí de lá, fui pra Campinas. Campinas vinha pra São Paulo. E aqui a gente era apelidado de Mosca Branca. Mosca Branca? Era um profissional necessário em toda a indústria paulista. Toda a indústria metalúrgica. Ele tinha que produzir qualquer peça, né? Peça de metal, né? Outro tipo de molde. É estampo, né? Então, eles precisavam muito desses profissionais pra fazer a produção da empresa. Pode crer. É. Sem eles. Hoje, até hoje, né? Carro, tudo. Pô, trabalhei em empresas que faziam peças pra carro, painel. Interessante, né? Quanto tempo você ficou trabalhando nessa área? Fiquei até 1989. 89. Aí abandonei a carreira e entrei na putaria. Foi até... E por quê, cara? Você ganhava bem? Ganhava bem. Você tinha uma carreira? Você já comia gente? Comi pra caralho. Pra caralho. Muito bem. Então, por que? Eu sou também da época da hora extra. Então, sábado, domingo livre. Porque a gente entrava às 7 da manhã e saia às 5h36. Sábado, domingo livre. Você podia fazer duas horas essa por noite. Você largava às 5h36. Ficava até às 8h36. Ganhava três horas. Saia às 8h. Ganhava duas horas e meia. Sábado, você trabalhava até... Sábado, o dia inteiro ganhava mais dez horas. Então, você... Eu ganhava o duplo do salário. Porque eu puxava no trabalho e no final do mês era o dobro do salário. Você entendeu? E isso acabou. A hora extra acabou. Hoje o cara trabalha... Nem sei como é que é hoje, cara. Nem sei. Mas eu sou da época que as indústrias paulistas, pô, estavam... Eram fortes, cara. Eu fiquei erradicado em Santa Mara. Por quê? Santa Mara, Zona Sul, lá tinha 3 mil indústrias. 3 mil. Na faixa de 2, 3 mil funcionários. Pô, tinha empresa lá que fazia tratores. Fazia tudo, cara. Trabalhei na Valita. Nossa, Valita. Tinha Bardella. Tinha um monte de empresas aí. Empresas francesas, americanas. Tinha tudo lá em Santa Mara. Só que isso aí acabou. Né? Né? E a gente chegou naquela época lá, na década de 70, 78. Pô, os empresários iam pra cima. Porque faltava mão de obra. Muita empresa, mão de obra, falta de mão de obra. Como que era o Brasil naquela época? Fora essas indústrias, as pessoas, o dia a dia. Eu posso falar? Pode. Bem melhor que hoje, desculpa. Ah, eu imagino. O Brasil não tinha essa violência. Você podia andar na rua da sua casa, em qualquer lugar, tranquilo. Transar dentro do carro, não aparecia ninguém pra te molestar. Ah, é verdade. Hoje é perigoso como dentro do carro, né? Olha, eu tinha via Brasília em 76. Eu não ia pra motel, transar. Transava dentro do carro. Podia ser qualquer bairro. Eu via uma ruazinha deserta, tava com ela. E ali já começava um namoro dentro do carro. Beijinho, abraço e sexo. Ali você saia tranquilo, não tinha violência. Você podia... Uma das minhas melhores fodas foi dentro de um carro, viu? Então. Não pela foda em si, mas porque a gente tava jantando, tomando uma bebidinha. E a gente tava tão afim um do outro, que não deu tempo de esperar chegar em outro lugar. Pois é. Aí a gente terminou a janta, foi no carro mesmo. Isso era natural, transar no carro, cara. Você podia ir em casa de show, você podia... Você clareava o dia na rua andando a pé. Tranquilo. Não tinha nego de assaltar. Não tinha celular, mas podia roubar seu relógio, sua carteira. Não tinha essa violência de hoje, cara. E era só a violência que era diferente? Não, a educação. Das pessoas, não? Puta que pariu. A gente não passava na frente de um adulto sem pedir por... Dá licença. Você via um ou dois adultos conversando na calçada. Dá licença, por favor. Você passava. Era estranho. Hoje em dia ninguém olha na cara do outro. Não, não. Educação. Era legal, cara. O sistema... Ah, o outro. O vocabulário. Não tinha gíria, cara. A galera não fala... É que nem nós aqui, fala palavrão. Desculpa, pessoal. Eu falo palavrão, porque eu curto falar palavrão. Acho que ninguém tá chocado, cara. Porque eu sou um ator pornô, ex-ator pornô. Mas naquela época, os caras não falavam quase palavrão, cara. Te juro. Ah, mas era mais conservador a mídia. Até o pornô era mais conservador. O pornô... Não, não existia pornô. Não existia. Não existia. Eu sou da época que não tinha pornô. É, as pornôs chanchadas foram as primeiras coisas. O pornôs chanchadas foi lá no final das décadas de 80 que apareceu. Entendi. Eu sou da década de 70, caralho. Pode crer. Não tinha pornô. A gente sabe o que a gente via de pornô naquela época, Amy White? É, catecismo. O Igor deve ser... Não, ele não é da época do catecismo, não. Como assim? Catecismo? Você chegou a ver o catecismo? Isso é um negócio de igreja? Catecismo não é igreja, não. É aqueles livrinhos de foda. Caricatura. De caricatura. O cara e a mulher é tudo... Você lia a história e via as caricaturas da conversinha. Depois beijinho, virava a menina chupando o pau. Tudo desenho. Tudo desenho, caricatura. Deve ter... Eu vi uma banca antiga, uns cinco anos atrás, que ainda tinha os catecismos. Caralho. É uns livrinhos assim, pequenos. Hoje agora é quem cai. Figura. Figura. A gente... Você está sabendo. A gente via. Te juro, te juro. Mas se tu procurar no... Como é que chama esse negócio de livros antigos? Sebo. Sebo. Você pode até achar. Ou bancas de jornais antigas aí no centro. Você pode até achar. É coleção, cara. A gente era da época do catecismo. Eu tinha 12, 13 anos. O moleque da escola tinha aparecido com catecismo. Era uma rodinha para ver aquela puta. E todo mundo... Caralho, nunca vi uma rola desenhada na minha vida. Não, não, não. Era tudo caricatura. Normal. Que nem você mostrou. Realista. Era realista. Era uma coisa super legal. E a gente via historinha. Depois via a foda. No final, aquele cara gozando a boca da mulher. Aquele monte de porra escorrendo. Você lia as historinhas? Li a historinha. Você gostava do contexto? Olha, eu tive uma época. Vou adiantar. Já com 42 anos. Eu gostava de bater punhetas ouvindo a história. Não vendo a imagem. Ouvindo. Às vezes eu comia. Eu morei com várias mulheres. Às vezes eu sempre fui insaciável. Agora eu estou sossegado. Então eu acordava 3 horas da manhã querendo foder a menina dormindo. Falei, pô, já fodi ela umas 2 horas. Chega. Vou deixar a menina descansar. Aí eu ia para o meu lavabo. Pegava aquelas revistas. Aí ficava lendo histórias. Tinha a imagem e as histórias. Aí eu via uma historinha, um detalhe. Comia a buceta. Forrei a buceta dela de porra. Caralho, que legal. Vi. Eu lia aquilo várias vezes com pau duro. Aí, vou gozar. Gozava lendo um detalhe da história, cara. Que viagem, cara. É, o detalhe da história eu acho legal. Que nem eu. Eu curto no filme pornô, não o conteúdo na íntegra. Eu curto detalhes. Detalhes. Você sabe que ela é um detalhe que eu gosto de ver? Uma cena boa para mim? É uma coisa simples. Eu gosto de ver um papai e mamãe normal. Você ouviu uma cena pornô. É verdade. Papai e mamãe beijando na boca. Mas o cara... A menina com a perna aberta. Tradução. Não sei como é que você trepa. Vocês trepam. Eu gosto de um papai e mamãe. Já fiz dessa forma. Papai e mamãe. Papai e mamãe. Só que é uma posição desgastante. O cara tem que ter um preparo fixo. Agora eu lembrei que foi... Porque cansa, cansa, cansa. Essa situação foi a que você mais fez comigo. É verdade. É, fiz papai e mamãe com a Amy White aí. Foi papai e mamãe. Não foi legal papai e mamãe? Foi, foi. Ela abriu as pernas. E eu, no meio da furquilha, ali ó. Furquilha? E eu na furquilha. A furquilha é as pernas abertas. Entendeu? Agora o que estava no meio da furquilha era o marisco dela. Quer saber o que é marisco? Marisco de furquilha é a buceta. Eu chamo buceta de marisco de furquilha, cara. Eu entendi. É, é. Parece gíria de nadador, de marinheiro. Dialeto. Buceta, marisco de furquilha. Marisco de furquilha. É, agora furquilha é as pernas abertas. Vou usar na próxima vez que eu vou transar com a minha namorada. Nossa, eu acho que ela não vai gostar. Eu acho que ela vai achar bem estranho. Você fala pra ela assim. Tem aqui nesse marisquinho aí. Amor. É, mas que boa é essa, monarca? Abre a furquilha que eu quero ver o marisco. Amor, amor, eu vou dar um trato no seu marisco. Vou pegar, tratar bem a sua furquilha. Puta, é gostoso. Papai e mamãe é a posição que eu gosto. Olha, filme pornô, o cara faz aí uma posição. Papai e mamãe é com mais curto. Agora é de quatro. Mulher sentando. Essas coisas. Não sei. Eu tenho, cada um tem a sua... A sua pira, né? É, a minha pira é papai e mamãe. Eu gosto de ver. Você tinha de...